Bom, e nós vamos ao vivo direto para a Câmara, porque hoje é dia de sessão e a Ana Cristina está por lá. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Eu vou conversar agora com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, que vai falar um pouquinho da sessão dessa terça-feira. Vereador, alguns projetos analisados, um aprovado. Dez projetos analisados, bom dia Ana, bom dia Israel, bom dia a todos os telespectadores, ouvintes do TVC. Hoje foram dez projetos apreciados, desses dez nós aprovamos três projetos. E um que veio do Executivo, que a gente quer inclusive cumprimentar e agradecer ao prefeito Angelo Guerreiro e ao secretário de Esporte, Realino, pela sensibilidade de encaminhar esse projeto que firma uma parceria, um termo de contribuição com a Associação Zanon de Karatê, que recentemente ganhou grandes premiações nessa área e que vai realizar aqui em 3 agosto, no dia 10 de setembro, o terceiro Open Nacional de Karatê. Então é um projeto que o município vai estar disponibilizando aí R$ 39.350,00 para essa associação, que já presta relevantes serviços na área do esporte, que consequentemente na área da saúde, extremamente organizados, formando aí atletas que são já consagrados. E a gente fica feliz por participar desse projeto. Da mesma forma, outros projetos que foram já encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça, outros que já tiveram para ser aprovado da CCJ, encaminhado para as comissões subsequentes. E a gente fica feliz. Uma pauta de 10 projetos trabalhando, os vereadores estão trabalhando, e agora a gente entrando num momento crucial, né? 45 dias, que são os 45 dias da campanha eleitoral até chegar no dia 2 de outubro, que é o dia da eleição. Pois é, e é importante a gente até falar, porque na sessão de hoje, inclusive, foi falada até a questão da propaganda do Bolsonaro, que foi tampada das obras públicas, porque não pode. Exato, a lei veda essa questão de propaganda, dessa publicidade de propaganda com relação à reeleição do cargo. Então, assim, não houve nenhum tipo de perseguição, de maldade, ou um ato de perseguição por parte da administração no tocante, a logo ali que é utilizada para o governo federal. Muito pelo contrário, é que a lei eleitoral, a legislação eleitoral, veta isso. E por conta disso, a prefeitura tomou os devidos cuidados, até pelo devido cumprimento da lei. Obrigada, vereador. E eu que agradeço. Está aí o vereador Tonhão, líder do prefeito na Câmara, falando dos projetos que começaram a tramitar na Câmara, um projeto aprovado que beneficia a Associação de Karatê para a realização desse evento de Karatê que vai acontecer aqui em Três Lagos. E o vereador explicando também, então, a respeito dessa polêmica em torno da logo do presidente Bolsonaro, que foi tampada aqui em Três Lagos, até por conta da campanha eleitoral.